Qual dos seguintes medicamentos é um anti-inflamatório comum? Ibuprofeno. Qual medicamento é frequentemente usado para tratar alergias? Corticoides. Qual medicamento é usado para tratar a enxaqueca? Analgésico. Qual medicamento é usado para suprimir o sistema imunológico, geralmente após transplantes? Imunossupressor. Qual medicamento é comumente usado para tratar a asma? Broncodilatador. Qual medicamento é usado para aliviar a azia e a indigestão? Antiácido. Não deixe de comentar o que vocês acertaram.